Muito prazer em revela, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida João Mineiro e Marciano, volume 11 Também conhecido como João Mineiro e Marciano, 1986 É o décimo primeiro álbum de estúdio da dupla Essa dupla que marcou épocas e imortalizou a música sertaneja Esse disco foi lançado no ano de 1986 pela antiga gravadora Copacabana Foram lançadas oito canções que foram trabalhadas nesse LP Crise de Amor, Whisky com Gelo, Claro, Seu Amor Ainda É Tudo, esse clássico A repercussão desse álbum foi muito grande, a dupla esteve no estúdio a partir De meados do ano de 1985 para a gravação desse álbum A primeira música a tocar nas rádios foi Seu Amor Ainda É Tudo A qual se tornou carro-chefe do disco, que viria a ser lançado no ano seguinte E se tornou um dos melhores álbuns da dupla João Mineiro e Marciano Um álbum que marcou época As canções desse álbum são Crise de Amor Seu Amor Ainda É Tudo Benza a Deus A Tabela Que tem o nome de Meu Desespero também Por Sentir Ciúmes Esconda O Que Houve No Mesmo Lugar Que tem o mesmo nome de Coisa Estranha Whisky com Gelo Caminhão É Assim, que foi uma homenagem aos caminhoneiros Pare com isso Papel Diamante E Amantes e Amigos Esse, portanto, é o álbum de João Mineiro e Marciano, volume 11 Você tem esse álbum? Já viu esse álbum? Curtiu esse álbum? Comente aqui embaixo e fale alguma coisa E inscreva-se no canal também Um abraço a todos Zezé de Camargo e Luciano, 1995 É o sexto álbum de estúdio da dupla brasileira de música sertaneja Lançado em agosto de 1995 pela Columbia Records e pela Sony Music Esse foi o trabalho de maior sucesso comercial da dupla Alcançando a marca de 2 milhões de cópias vendidas Graças ao sucesso Pão de Mel e Sem Medo de Ser Feliz E também Vem Ficar Comigo E uma releitura de Menina Veneno Grande sucesso dos anos 80 Com o seu autor, o inglês radicado no Brasil, Hit Todas as faixas desse CD são Pão de Mel Na Hora H Menina Veneno Nem é bom lembrar Vem Ficar Comigo Pedras Liberdade, liberdade No dia em que eu saí de casa Sem medo de ser feliz Não dá pra esperar Na esquina dos meus sonhos Eu acabo voltando Hoje eu topo tudo que vier As músicas trabalhadas nesse CD foram Pão de Mel Vem Ficar Comigo Menina Veneno Na Hora H Doce Paixão Sem medo de ser feliz E eu acabo voltando E você pode inscrever-se no canal Ativar o sininho E as notificações pra ficar por dentro do que acontece aqui no canal Inscreva-se, participe, compartilhe as boas histórias Já falei pra você E você pode inscrever-se no canal